Fala minha família, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, eu me chamo Bruno Moreira, você que é a primeira vez que está vendo esse rostito lindo aqui, maravilhoso, se inscreve no canal, dá uma força para o amigo aí, não importa qual time que você é, esse ano do campeonato 2023 aí do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, com certeza eu vou fazer um react do seu time. Então vem comigo, se inscreve no canal e hoje vamos fazer o react do Água Santa e Palmeiras. Não vi esse jogo na íntegra, não vi melhores momentos, vou assistir com você agora e vamos ver esses melhores momentos aí. Mas antes disso, eu já sei que foi 2x1 Água Santa, dois gols de Bruno Mezema. Tomara que eu não dê copyright, vamos assistir junto aí, vou botar meu fonezinho padrão que só funciona um, porque o outro caiu no copo de café e play. Outro gols do Água Santa e Palmeiras. Jogou lá para o lado direito, Duduzinho. Eu acho que o Dudu deveria pegar um outro time. Vamos ver um padrão com o Palmeiras aí, acho que não deveria ir para o time paulista não. Poderia pegar um time do, sei lá, cara. O Palmeiras ali, o Palmeiras ali, acho que o Dudu ali, talvez no Flamengo. E vou falar em Chelsea. Entregou. Porque o Luan Dias deu um presentaço para o Dudu. Pintou, passa direito, uma pancada do Dudu. E o Luan Dias agora tem que pedir desculpa para o time inteiro. Olha o que ele faz na saída de volta, estava tudo tranquilo, né? Do Igor para o Marcondes, do Marcondes para o Luan Dias. Olha o que ele faz, olha. Toma, Dudu. E o Dudu não acerta o alvo na pancada. Talvez que eu trate cinco treinadores. Pode ser. Escorregou. Sudeu. Escorregou, hein? Toca, toca aqui dele. Toca! Toca, meu irmão! Ah, meu irmão, porra! Porra, Gabriel é um menino fominha do caralho, pô! Ah, que isso, brother! Vou matar ele. Caixa. Caralho, meu irmão. Para ele finalizar, para ele conseguir fazer o que sabe, né? O cara do arremate. Essa câmera aí mostra que já foi um pouco mais distante. Acho que parecia que foi quase. Esse foi aí. E o Everton ficou rezando para ela não entrar. Foi um instantinho. Capitão, Bruno Meziano, olha aí. Jogo lá e cai, hein? Não jogou para a área, não. Voltou para o Zé Rafael. Tentou o drible e não deu certo. Ué! Nossa, Zé Rafael. Pelo amor de Deus, a gente está de calçadinha, hein? Só tem o Marcos Gomes aqui. Toca, toca, toca. Toca ali, cara! Ah, meu amigo do céu, cara! Não, não entra não, meu amigo. Pô, o cara não toca, porra! O Mezenga salvou o gol, hein? O Mezenga do outro lado estava completamente livre. Ia ser gol, tá? Mas completamente livre. Ah, cara, toca a bola, meu amigo. É porque os caras querem, entendeu? Querem fazer gol no Palmeiras. Querem... Pô, 42 no primeiro tempo, mano. Para uma cobrança de pé direito, não vai ser o Bandias. Uma cobrança mais fechada. Caixa. Cara, então, é isso que eu falo. É mais fácil o goleiro dar dois passos para frente e socar a bola ou dois para trás. É dois para frente, né, cara? Só que os goleiros não saem mais hoje da área. Os goleiros hoje em dia não saem mais. Porque se ele não sair, né, e ter dor de cabeça, é culpa da zaga. Se ele sair e errar a bola, tomar culpa... Olha lá, olha só. Olha só onde estava o goleiro. Ele, um passo, tirava a bola. Ele deu dois para trás. Pode ver, pô. Por que ele vai ficar assim? Olha só onde estava o goleiro. Olha onde estava o goleiro. Era um passo para frente e socava a bola. Mas não. Entendeu? Hoje ninguém quer pegar essa responsabilidade, não. Você sai errado, caixão. A culpa é sua e o goleiro sai errado. Então, se ele não sai, é culpa da zaga. Ponto. Acabou. Essa é a resenha. Bom primeiro tempo, hein. Gostei. Bom primeiro tempo. Primeiro tempo, 1x0. Na pequena área. Escanteio, cobrado. Olha o desligo. Um pedido. Pedido, pô. Pode ver. Ué. Eu estava impedido, não estava não? Será? Caralho, mas o Ender estava muito aqui na frente, cara. Pelo vídeo aqui. Lento e estrela. Edric. Chico pote do Gabriel Inocêncio. Pelo vídeo. Marcondes lançando o desvio de cabeça do Reginaldo. E entregou. Minha amiga, goleirão, você foi aonde, goleirão? O Everton saiu. Não, é. Você saiu errado pra caralho. Não vem ninguém. Olha lá, como é que vai pra tirar a bolinha? Não, vai com as duas mãos socando a porra toda. Ah, é. Mano de Deus, qual que é a história? E a torcida aí do Alva Santa? Bora, pô. Quem vem, Frangoso? Giovanni e Fabinho. Inocêncio jogou pra área. O Mezenga subiu. Bruno Xavier também. O Zeca Pai, o Canha na primeira. Tá bom, tá todo mundo brigando no alto. Sobrou. Sobrou. Boa defesa. Boa defesa. Nem mais, tá? Gou, mano. Eita! Se fosse o Fluminense, batia na trave, batia nas cordas do Fabio, era gol. Eita, por caralho. Eu sei que quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí, rapaziada. Os flamenguistas que vieram encher meu saco aí no jogo de sábado aí, se inscreve no canal também. Sejam bem-vindos aí. Faz quase que futebol perdido. Tem mais 90 minutos. Bola, hein? Olha o passe do amigo, Paulo. Olha o passe do amigo, cara. Do incrível derrubador de favoritos. Incrível derrubador de favoritos. Boa finalização. O Marcos Rocha agora meteu uma touca de natação, né? Mas não, é outro. O Zaguirão. Esse é o Marcos Rocha. Que passe, hein? Que passe, hein? 90% foi o passe do amigo. Tenta de cabeça. A bola não vai pra área. A Ed na pita. Ela pita. Perde a bola. A abitra. Mulher, cara. Que maneiro. Agora eu tô fugindo. Jumben Barueri. Caralho, irado. Parabéns, Juíza. Uhul. Isso é muito bom, velho. Será que os três árbitros são mulheres? Árbitros, né? Bom, enfim, maneiro. Maneiro. Rapaziada, é isso. Você que viu esse vídeo até agora aí. Palmeiras perdeu de 2x1. O Água Santa. Jogão. Jogão. Pelos melhores momentos aí. Jogão. E Bruno Mezenda. Largou dele. Dois pra cima. Agora vai ser na casa do Palmeiras. O pau vai quebrar lá dentro. O pau vai quebrar lá dentro. Segundo jogo é segundo jogo, né? Eu acho que o Fluminense vai ser campeão em cima do Flamengo. Portanto que eu vou no Maracanã, tá? Quem quiser brotar lá, vou tá lá. Padrão. Vou na mista ainda, tá? Pra ser mais doído ainda, vou na mista. E o Palmeiras tá aí. Perdeu de 2x1. E o Palmeiras que tava ganhando todo mundo, que não perde pra ninguém, perdeu também. Então esse final de semana, rapaziada, foi o final de semana da zebra. O Flamengo ter ganhado o Fluminense e o Água Santa ter ganhado o Palmeiras. Mas faz parte. É isso. É o futebol. Sejam todos bem-vindos aí no meu canal. Eu chamo Bruno Moreira. E tamo junto, rapaziada. É o bicho do pântano. Eu chamo Bruno.